Slow man, slow man Slow Slow man Sérgio, 11, manda-se pra gente brincar, então se embora, tá vendo? Yeah, faço essa de cê ainda quando seus olhos azuis Pego essa grana, jogo na sua boca Fiquei desnorteado com seu Big Boon Ela já vende 4x, Luka, Masuto Me chama pra cama, na cama se susto Só não acorda sua mãe, se não é um assunto Se não, vou ter que inventar um fluxo Chama os pivete na moda Sou da Bahia, por isso ela tola A caçadora, ela pesa minha cova Faz no pó de sorvete, ela chupa minhas bolas De lorê no carrão, mas sem pressa Sente a energia e não se estressa Se eu não ia assim, quando isso não me interessa Eu só sigo sem estrada, se escape da volta Eu sou da Bahia, por isso ela tola A caçadora, ela cansa minha cova Faz meu pó de sorvete, ela chupa minhas bolas De lorê no carrão, mas sem pressa Sente a energia e não se estressa Se eu não ia assim, quando isso não me interessa Eu só sigo sem estressa Se estressa e só não tá vazio Já tô no cash na bunda da rua Sou uma reta, pescoço, eu sou um polo surro Passa de nave, sabe que é só o furo Ele me critica, eu quero ver ele fazer Tá que eu tenho muito cash, faço meu de night game Groove, swing, yeah, yeah E se ela abrir a perna, eu faço chover On, on, splash, entro na pulseira da beat, yeah Ela me chupa igual picolé A imagem alisa não vai desistar Disse que vai fazer o que eu quiser Sem pra te contar, você nem bota fé Sai da frente, porque eu cheguei na pet Ela balança o bulbo na minha testa, eu cheguei de terra Chama-se vente na moda Só do meu dash, por isso ela adora A caçadora, ela cansa minha cova Faz meu pó de sorvete, ela chupa minhas bolas De roler no carrão Mas sem pressa Sente energia e não se estressa De roler no carrão Mas sem pressa Sente energia e não se estressa Eu só sigo sem estressa Escope da bota Eu sou uma henta e por isso ela adora La caçadora, ela cansa minha cova Faz meu pó de sorvete, ela chupa minhas bolas De roler no carrão Mas sem pressa Sente energia e não se estressa De roler é simbônio, isso não me interessa Eu só sigo sem estressa Passa aqui perante Esse olho azul dela não é leite Passei de roda se ela para na frente Na luz refletiu no pingente A minha lambou azul Joguei dinheiro na bunda dela Eu fui de essa beat, a verá Ramiza nova, eu sou outro de vacilado Otários na me testa Fala da me gangue que eu te pego Ex-carreiro da cidade, se fala leva Ex-carreiro da cidade Ex-carreiro da cidade Nas leite chamou de ptá Desculpa de mob dos minutos Essa fachada eu quero azul Tudo que for possível eu quero azul Let's kill it De roler no carrão Ex-carreiro da contenção Sabe que eu vim da Bahia Trago as de 100 pra todos meus irmãos Essa bitica é fuma do marrom Ela só quer provar do que é do bom Se você der fego e desce no som Conta as luzes da cor do cian Canto na boca a bitinha e olha Tenta a nota de fumar Vem camarão Essa arte segura na minha marcha Bandido senta e não para Tudo o meu bonde tá contando esse dia Unindo a sua mina a tocar esse dia Tu viciado nesse mundo Faço essa de 100, acordo com seus olhos azuis Pego essa grana, jogo na sua boca Fiquei desnateado com seu Big Boop Na live eu vende quatro chilo com a maçuda Me chama pra cama, na cama se suja Só não acorda, chama esse não é assunto Senão eu vou ter que inventar um fogo Chama os pivete na moda Chuta a Bahia, pude sua lastona É caçadora, alocaça minha cova Faz meu pó de sorvete, ela chupa minhas bolas De rolê no carrão Mas sem pressa, sente a energia e não se estressa Se o dia é segundo, isso não me interessa Eu só sigo sem estresse Quem tá falando desenho de grana, mano, eu me lembro bem Vou ser o meu irmãozinho que voltar do meu lado Contando essas rosas de cem Mano, eu só faço vroom Acelero bem to lay Essas ruas onde eu passo, esses manos me amam Agora eu me sinto um rei Defende pra me amatame Fala o nada, seja red Olha esse role e é BVA Sabe o preço dessa chain E eu tô trabalhando muito, fazendo dinheiro Pra minha filha, a porta palmeia Quem tá de fora não vê Quando chega a fama, com querer ter o que nós tem Seu pingente é azul Combina com a lambo do bando Pela saco me invejando Pergunta contando notas, Zé está no banco Tá disparando igual o amor Se não me conhece, cê vai me escutar Eu tô num dúvida, mas vou pular Se eu me medir, eu tenho de soprar Se tentar a força, cê vai se arrasar Imagina, cê vai ver Impossível não bater Faço por grana e sim por lazer Se tentar, vai se duer Se abraçar Se voar é chá Ganar no bolso a contar Só a contar Não espere mais nada de mim Eu ando confiando só no din-din Todos os meus manos sempre são assim De amigo vai e vem, tudo faz sim A gente vai achar, a gente vai achar 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 A gente vai achar, a gente vai achar